Não, aqui é o Patrick. Sério, se você anda na internet e você já viu algum meme do Bob Esponja, seja ele fazendo isso, ou seja ele simplesmente se levantando, esse é o poder do desenho, mas grande parte desses memes se baseia com uma parte muito boa, na verdade a melhor parte do desenho até hoje, a primeira até a terceira temporada, e por mais temporadas que o desenho tenha ele nunca vai ser tão popular quanto foi nessa época do desenho, o desenho teve seu criador pulando fora do barco e colocando em mãos diferentes que tinham a visão totalmente contrária do porquê o desenho ficou tão famoso para o desenho. Mas mesmo com tudo isso, entre aspas, contra seu favor, o desenho continua e sempre vai continuar um ícone no mundo de desenhos animados, e ser reverenciado em filmes, jogos, séries e claro na internet. O tanto de amor que os fãs do desenho tem com ele é incrível. Eu sei, parece que eu sempre estou idolatrando esse desenho, mas acredite em mim, tem um porquê. Existe uma razão de tanta gente amar esse desenho e que desde 1998 tem feito milhões de pessoas amar uma esponja quadrada e é sempre empolgada com tudo. E o porquê do desenho ter ficado sem aquela essência que fazia o desenho ser tão bom para o começo da história. Esse desenho está em um estado muito estranho hoje em dia. Eu não estou falando do Acre, só para constar. Pode parecer coisa de filme, mas esse desenho estava destinado a ser criado. E Sifrin Hillenburg, desde criança, sempre foi fascinado com coisas de animação e dessa forma de arte. Mas ele tinha outro tipo de fascinação. Ele adorava pesquisar e descobrir sobre coisas do fundo do mar. Tanto que ele começou a estudar biologia marinha na faculdade. Lá ele descobriu criaturas que iriam fazer mais parte da vida dele do que ele esperava. Após ele terminar a faculdade, ele começou a ensinar biologia marinha para crianças no Instituto da Califórnia. E para fazer o ensino dele ficar ainda mais fácil, ele criou uma turma de personagens, incluindo uma tão conhecida esponja chamada Boba, que não era quadrada e tinha óculos escuros. Enquanto ele estudava para fazer o mestrado na faculdade, ele fez um curta animado que chamou a atenção de um criador de um desenho da Nick. O criador de A Vida Moderna de Roku. Mas logo então, ele voltou àquela ideia de um desenho sobre uma esponja. E ele fez um curta piloto para Nickelodeon chamado Precisa-se de Ajudante. Esse curta foi aclamado pela Nick e por todo mundo que viu o desenho. Ele era simplesmente genial. A comédia era perfeita, os personagens eram hilários e identificáveis. Era um desenho para toda a família e que fez a infância de muita gente. Hoje em dia, ele é o desenho mais lucrável da empresa. Em 2017, o desenho fez 13 bilhões de dólares só em produtos licenciados do desenho. Isso é muito dinheiro. Mas por quê? Por que tanta gente ama esses personagens mais incomuns que existem? E como dá pra ver, amam um tonto a ponto de comprar um monte de produtos dele. Eu até hoje ainda acho esse desenho sendo o melhor de todos os tempos. E eu só estou me referindo à primeira até a terceira temporada. Pois como dá pra ver, observando os memes, é dali que muita gente se inspira mais e mais. Eu não sei se dá pra perceber, mas esse desenho parece que fica melhor quanto mais velho você fica. E por incrível que pareça, tem uma explicação bem simples a respeito disso. Eu descobri isso enquanto eu vi um vídeo do canal americano chamado Empire Lemon. Ele fez um vídeo de 26 minutos explicando por que esse desenho te fez tão feliz quando criança. Mas a parte que mais me chamou a atenção e mais me fez lembrar do vídeo foi essa daqui. Bob Esponja faz tanto sucesso com todos os demográficos porque ele é um desenho que faz todos os demográficos se identificarem. Quando você ainda é uma criança, você é feliz e sempre olha pro mundo de um jeito otimista e empolgado. Que nem o Bob Esponja. Mas quando você cresce, você passa a ver o mundo mais maduro e conhecer o porquê o mundo é tão injusto e ruim. O que faz você virar um Lula Molusco. Todo mundo que trabalhou em um trabalho que não gostam, achavam que mereciam algo melhor e que o trabalho era injusto pra ele. E você sempre olha pra essas pessoas mais imaturas e empolgadas com coisas simples de ingênuas e crianças. Mas do fundo você sempre quer ser feliz assim. Eu sei que isso parece profundo demais pra um desenho como o Bob Esponja, mas esse é o tipo de coisa que faz o desenho ficar tão popular por anos e anos. Seja na cabeça de quem viu quando criança, seja no coração de quem vê hoje em dia, seja nos memes na internet. Esse desenho mudou o jeito que vemos desenhos e o jeito que desenhos são feitos pra sempre. Com um simples toque de carinho e realidade nos personagens. E um desenho assim não fica só nele, ele também mudou muitos desenhos ao redor do mundo. Especialmente dentro da própria Nickelodeon. Nos Estados Unidos esse é o único desenho da Nick que está desde os anos 90 passando com novos episódios. Foi esse desenho que fez a comédia aleatória ficar famosa. Foi esse desenho que fez aqueles zooms bizarros ficarem mais popular depois de Rain Stimp. Bob Esponja foi o desenho que mudou o ramo de animação do jeito melhor possível. Eu sei que se não fosse por ele a gente não teria vários desenhos, como apenas um show ou hora de aventura. Ele estava indo muito, muito bem. Vendendo mercadoria como se fosse água, desenhos com ótimos números de audiência e um público feliz com o que o desenho estava fazendo. A Nick vendo isso, percebeu que daria pra ver o filme e tirar mais dinheiro com os personagens. E em 2004, o desenho teve um tão amado filme até hoje. Esse filme é hilário. E é até hoje o final canônico do desenho. Já percebeu que nos outros episódios tem outro Rain Tuno? Ou como ninguém nunca tinha mencionado nada do filme depois? Então, é porque tecnicamente o filme se passa depois de tudo que sai do desenho. Mas aí estragaram essa continuidade com o episódio de aniversário que tem um monte de referências ao filme. Ainda acho melhor o final do filme. Mas, quando eu digo que era pra ser o final canônico, eu quero dizer que esse filme também era pra ser o último, entre aspas, episódio do desenho. Stephen já tinha saído do barco. Os escritores clássicos tinham cansado de escrever pro desenho. Era pra ser o fim. E teria um final perfeito, com um ótimo filme e inúmeros episódios clássicos cheios de cenas e piadas que sempre vão ser relembradas por muitas gerações. Mas aí a vilão da história aparece. A Nickelodeon viu que o desenho ainda estava dando muito dinheiro, o que é verdade. Mas, dinheiro não é tudo, não é? A Nicky está abusando desse desenho e fazendo ele continuar mais do que deveria. Eu não estou dizendo que o desenho ficou péssimo com o tempo. Ele certamente está melhor que a quinta até a oitava temporada. Mas, tem algo nesses novos episódios que faz parecer outro desenho. Sim, são os mesmos personagens, mesmos lugares, mas tudo neles parece tão falso e sem carinho. Não tem cenas memoráveis, não existem episódios marcantes. É como se a Nicky estivesse fingindo que tudo está perfeito e o desenho continua sendo incrível. Que como dá pra ver pelos números, está... e a que preço? Personagens que costumavam ser relacionáveis, hoje em dia não passam de uma caricatura de si mesmo, com animação mole pra dizer o mínimo. O desenho não tem mais o mesmo carinho que teve nas primeiras temporadas. E não, eu não estou dizendo que os escritores e os animadores deveriam ter vergonha ou pararem de fazer o desenho. Esse desenho dá emprego pra muita gente, e eu sei que tem muita gente talentosa trabalhando nele. Mas a Nicky não para. Sério, se você ligar a TV no canal da Nickelodeon, se você ainda tem TV, veja quanto tempo passa sem ver uma propaganda do Bob Esponja. É incrível, o desenho parece ser a única coisa que faz a Nicky continuar no ar. E eles estão abusando o máximo possível do desenho antes que o pessoal enjoe desses personagens. E julgando pelos números que estão caindo, está bem próximo. E pra ver isso, é só ver o tanto que eles estão forçando o desenho na garganta de todo mundo. Tivemos um filme recentemente, e vamos ter outro filme no futuro. Eu não estou dizendo que o filme não vai ser bom, mas ainda assim, é outro filme. E pra acabar de vez com o que o desenho costumava representar, pela primeira vez em 20 anos, eles vão fazer um spin-off do desenho. Mas isso pode ser ótimo, você exclama. O problema é que Steven Hillenburg disse que não queria fazer um spin-off da série. E com tudo isso, o desenho perdeu sua essência. Esse desenho não é mais algo que você vê pra relaxar, ele é um desenho que você vê quando quer ficar com raiva. Ciciri Gage passou a ser um cara que só se importa com dinheiro, e não se importa mais com absolutamente ninguém. Lulon Lusco passou a ser um cara realmente chato que parou de se importar com Bob Esponja. E o Bob agora é um carinha que parece que tomou 4 litros de café. Se foi aquela criança empolgada, que ainda tinha um lado com raiva, aquele personagem que realmente parecia com alguém que poderia existir na vida real. Se foi, o desenho perdeu sua alma, e hoje é só uma casca do que costumava ser. E olha, não estou querendo te fazer parar de ver o desenho. Se você ainda ama o desenho, bom pra você. É algo que te faz feliz, e isso é bom pro mundo. Mas se você acha que esse desenho não parece mais o mesmo desde que você começou a ver, não é você. É o desenho. O episódio limonada com tinta, ou cenas como a da unha, estão bem mais comuns no desenho. O que é o contrário do que o desenho era pra ser, e com certeza o contrário do que o Steve queria. E com isso, chegamos no que eu acho ser a pior parte disso tudo. No final de 2018, o Steve Hellenberg passou dessa pra melhor. E a internet caiu em lágrimas por causa disso. É raro ver a internet toda se unir com o propósito de homenagear uma única pessoa. Você sentia que aqueles memes e comentários vinham do coração. Eles realmente sentiam que devem algo pra aquela pessoa que fez a infância deles. Steve foi uma boa pessoa. E ver a criação dele estar virando... Isso me deixa bem mal a respeito do futuro do personagem. Mas a Nick parece não se importar. Eles não fizeram referência a ele no especial. Negaram o pedido dele pra parar de fazer o desenho. Estão fazendo um spin-off que ele não queria. A Nick está pegando o máximo de dinheiro possível desses personagens. E isso tá acabando com o que o desenho era suposto a ser. Eu ainda amo o desenho. A internet concorda comigo. Porém, enquanto o desenho ainda está sendo maltratado pela Nick, tem outro lado que começou a ficar mais famoso justamente por causa disso. Os fãs do desenho. Desde que Steve se foi, eles têm colocado seus máximos em fazer inúmeras homenagens e agradecer pela incrível influência que o desenho teve. Existe uma espécie de trend que muitos canais têm feito em vários desenhos e filmes. Eles pegam o áudio do filme ou desenho, e com a ajuda de vários animadores com seus estilos diferentes, e com a sua reimaginação do episódio, eles refazem o episódio todo. Isso é um ótimo jeito de mostrar o quanto o desenho mudou a vida de muitos desses animadores. Os links dessas reanimações vão estar na descrição. E eu acho incrível o esforço que eles tiveram pra fazer esse desenho viver até hoje. É um ótimo desenho nas primeiras temporadas e sempre vai ser lembrado como tal. O desenho sempre vai viver com a gente pelos inúmeros memes, reanimações e memórias. Ele pode sim ter ficado algo fora de si ou perdido seu charme, mas as primeiras três temporadas vão ter um legado que as próximas gerações vão pegar e procurar a respeito desse tão famoso meme, não é mesmo? Obrigado por ter visto aqui. Eu sou o Matty e eu... O quê? Eu estou sentindo um cheiro. Um cheiro meio cheiroso que cheira de um jeito meio cheiroso. Escritores de fanfic. Hã? Ei, todo mundo! Se liga naquele chip. Nossa, obrigado! Como você sabia que seria eu fazer eles ir embora? Simples. Eu já li muita fanfic. Muita, muita fanfic. Ok. Desde quando a gente tem uma porta de bar no meio da sala mesmo? Ok, ei. Eu ainda amo Bob Esponja e o fato de eu ter feito esse vídeo, mostra que ainda me importo com o desenho, mas é o seguinte, o desenho ainda tem seus episódios ruins, e eu inclusive fiz um vídeo a respeito dele aqui na esquerda. Aqui na direita teve o vídeo falando do filme da Casa Monstro. Lembram dele? Então, eu também lembro. Se inscreva se quiser que isso me faria muito feliz. Até o próximo vídeo. Seja feliz. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho